Música Bem vindos a mais um chapéu do pré especial e no programa de hoje eu vou falar rapidinho sobre duas revistas, xerife da babilônia e unfollow normalmente eu estou fazendo um vídeo por revista para ficar menor os vídeos mas esse daqui eu vou falar rápido porque eu já tenho vídeos específicos esse aqui é só encerramento e uma continuidade xerife da babilônia ele é do Tom King com o Mitch Gerard o Tom King que está fazendo as revistas do Batman e tal ele aqui vai dar o encerramento do trio que investigou, estava investigando uma morte no Iraque e se envolveu em outras, em uma teoria da conspiração bem maior do que eles estavam esperando a história continua interessante, eles conseguem encerrar bem embora o início da história seja um pouco confuso mas isso é muito porque faz tempo que eu li o primeiro encadernado eu acho que o primeiro das seis edições que tem aqui em xerife Babilônia 7 ao 12 as duas primeiras edições eu fiquei meio confuso tentando lembrar o que tinha acontecido na edição passada mas, logo em seguida a coisa deslancha E a história continua sendo bem legal Bem, tudo começou com uma investigação A investigação de um cara que faz o treinamento de policiais nesse Iraque recém invadido pelos Estados Unidos O policial morto vai desencadear uma série de outros eventos A gente vai ter mais outras duas pessoas O Nassir, que é um policial de Bagdá mesmo E a Sofia, que é uma iraquiana Uma mulher de família iraquiana Que fugiu nos anos 80 É a única sobrevivente da sua família Porque ela estava nos Estados Unidos Quando os pais foram mortos Na época que os Estados Unidos ajudaram o Saddam Hussein a subir ao poder E agora ela volta como uma agente do governo Ela faz meio que a mediação entre os Estados Unidos Os americanos e os iraquianos Mas na edição passada Ela acabou sofrendo um ataque terrorista Quase morreu Todo mundo achando que era um grande terrorista que eles estão atrás Mas vai ser uma coisa bem mais complicada Do que simples ataques terroristas O próprio terrorista é meio controverso quando eles finalmente chegam nele Bem Para não se prolongar muito Eu acho que basta dizer que é uma história bem interessante Ela vai mostrar O Tom King vai querer mostrar como a guerra Ela trabalha na desumanização dos seus inimigos E bem A gente vê em vários momentos Coisas grotescas Como certos líderes que nem entram Efetivamente nos campos de batalha Eles se vangloriando Como são super inteligentes E jogam com a vida das pessoas Como se fossem peões Num tabuleiro De xadrez Ou em qualquer outro Jogo de tabuleiro São simplesmente Seres humanos São simplesmente Peças A serem jogadas fora Para o enriquecimento De Determinadas pessoas Aqui tem Um pouco da arte também Basicamente a gente Tem essa Essa matriz Meio avermelhada Por causa do deserto E tal Mas em alguns momentos Esse aqui é bem interessante É a visão noturna Vou passar rápido Para vocês não verem direito E aqui contando um pouco do passado E aqui Finalmente no final da história Que a gente descobre O que aconteceu com o policial Em treinamento Como que ele foi morto No que que ele estava envolvido E bem É uma história bem legal Acho que vale a pena Uma das melhores histórias Assim do Da Vertigo Nessa Nessa última temporada E outra história Que eu estou gostando também É um follow Aqui é uma história É do Rob Williams E tem desenhos De várias outras pessoas Tanto desenho Na arte Quanto nas cores E aqui a gente vai É Acompanhar os 140 São 140 pessoas Escolhidas por um Mega rico Um Mark Zuckerberg É Que está morrendo de câncer Então ele escolhe 140 pessoas Para receber Todo o dinheiro Que ele tem Isso na edição passada E aí Ainda na edição passada Vai começar A morrer Essas pessoas E os participantes Descobrem Que cada vez que um morre O dinheiro é redividido Isso foi um prato cheio Para começar As pessoas a se matar As pessoas Começam a se matar Para aumentar O lucro Bem Aparentemente Nesse Na primeira edição Morreram só Dez pessoas O tamanho O dinheiro Que podia ser dividido São poucas pessoas Mas no fim É Um ou outro Que começa A ter esses sonhos De De eliminação E aqui Nessa Nesse segundo volume A gente vai Dar continuidade A essa história Que é uma história Aparentemente simples Uma história de Big Brother Mas com assassinatos E Acho que o grande Desenvolvimento O grande lance De Unfollow É o desenvolvimento Dos personagens São cinco personagens Acho que A gente pode Levantar Esses três O Devon O Diakono E a Raven Que estão tentando Sobreviver Se uniram Para tentar sobreviver Com a ajuda Da máfia russa Tem a Kourtney Que é uma É uma mega rica Ela sempre foi rica E agora É uma das escolhidas Então ela vai ser Super multimilionária Ela tem um pouco Seu que De patricinha Mas É uma das Personagens Que melhor se desenvolve Então a gente sabe Um pouco do passado Dela E Dos Dos seus questionamentos E das suas motivações Então é uma história Interessante E o outro E o outro Personagem Que é explorado É o Akira Eu tinha mostrado aqui Essa página já Isso aqui não é um Desculpador Embora ele ache Que seja É um cara Rico também Completamente Excêntrico Ele é escritor E acha que é Deus Então na tentativa dele De salvar o mundo Ele Ele cria umas situações Bem Bem complexas Que eu não posso falar aqui Senão eu vou acabar revelando O desenvolvimento Desse segundo volume De Unfollow Mas eu acho que Vale Falar que Não confie No Akira Não vale a pena E no meio disso Ainda tem um assassino Mascarado Ele já tinha aparecido Na edição passada Era o A grande pessoa Que estava assassinando Os Os seguidores Aqui na capa A gente tem ele Essas mortes Que ele está provocando Acabam sendo fichinha Perto do que acontece Mais que o final Acho que a grande mensagem Na verdade De Unfollow É Se a A informação A internet As mídias sociais Elas servem Elas nos servem Como liberdade Liberdade de expressão Liberdade de escolha Liberdade de opinião Qualquer coisa assim Ou na verdade São as redes sociais Que criam barreiras Ainda maiores Vícios E E prisões Sem que a gente tenha Consciência disso Bem Falei que o vídeo ia ser rápido Era só pra dar uma Palhinha Sobre essas duas Revistas Unfollow O Xerife da Babilônia Como eu disse São duas que eu gostei Mas o Xerife Ela já terminou É fácil de ir atrás E ter a história completa Unfollow Ainda tem mais um encadernado Pra fechar A história Então Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem O Chapéu do Presto No Facebook E a gente se vê No próximo episódio Comentem aqui O que vocês acham Também dessas duas Dessas duas revistas E até mais E bons quadrinhos E E E Obrigado.